A CIDADE NO BRASIL Foi de repente... A senhora não vai ter mais que seis meses de vida. Fiquei completamente perdida com a volta que minha vida deu. Eu tô procurando na Paloma. Sabe dela? Ela não tá nada bem, não. Deu uma surtada. Quer saber? A vida é curta. E a minha é mais ainda. Ninguém gosta nem de ouvir falar, mas é fato. Toda jornada tem um fim. Eu não devia estar neste hospital. Meu último exame mostrou que eu tô ótimo. É, velho amigo. Mas não tenho boas notícias. Posso ser eu. O braço que te carrega. Posso ser eu. O meu exame foi trocado. Eu não vou mais morrer. Só pra lembrar que você tem uma... Passei muito tempo fora. Parece que o Ixin tá conspirando pra gente ficar junto de novo. Imagina se ele soubesse que a gente passou uma noite inteira juntos em... Não nem pensar. Tava confusa. Achei que eu fosse morrer. Senão aquilo nunca tinha acontecido na minha vida. Só pra lembrar... Hoje estreia a nova novela das sete. A pessoa do exame trocado. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. Essa pessoa vai me ajudar a entender tudo isso que eu tô vivendo. Bom sucesso!